Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Sistemas Embarcados. Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre a ESP32 e no dia de hoje nós vamos trabalhar com Wi-Fi, que é uma característica ímpar que destaca a ESP32 já ter embutido a capacidade de conexão Wi-Fi de vários outros microcontroladores no mercado. Então vamos lá. Bom, a ESP32 suporta algumas bandas de Wi-Fi, algumas versões, então Wi-Fi é conhecido também como protocolo I3E 802.11, ela suporta as versões B, G e N, não as mais recentes, por exemplo a AC que é mais rápida, mas já é um suporte bem interessante, e ela suporta três modos de conexão. O primeiro, chamado Station Only, é o modo onde a ESP se conecta a um roteador Wi-Fi existente. O segundo modo, chamado AP Only, é o modo onde a ESP em si se comporta como um access point, como um roteador. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando você quer ter um dispositivo ou criar um dispositivo e você quer se conectar diretamente nele. E existe a outra modalidade que combina os dois modos anteriores, que é o Station e AP Coexistence, ou seja, ele tanto pode se conectar a uma rede existente, a um roteador Wi-Fi existente, quando ele pode permitir conexões de outros dispositivos nele mesmo. Como protocolos de segurança, nós temos o suporte a WPA, WPA2, WPA2 Enterprise e WPS, então todos esses modos são suportados com as seguranças mais atualizadas. E existem duas páginas de documentação do Wi-Fi que são muito importantes. Essa é encontrada aqui no API Guides, o Wi-Fi Driver. Então aqui tem um tutorial, nós vamos ver daqui a pouco de como, explicando cada etapa, cada camada do driver de Wi-Fi do framework da ESP-DF. E depois o Networking API, os APIs aqui, da ESP-Net-IF, que é a Network Interface. Então esse é um outro ponto aqui que é muito importante da gente entender e nós vamos explorar essas duas camadas. Para que vocês entendam o fluxo de como ocorre, como funciona o Wi-Fi na ESP, lembra que agora, diferente da Raspberry Pi, onde nós já tínhamos o Linux, enfim, cuidando de toda a camada de conexão de rede e assim por diante, nesse caso nós estamos com acesso direto ao hardware que faz esse controle, ao software, ao stack do software, vamos dizer assim, direto, que faz o controle do hardware. Então, basicamente aqui nós temos quatro grandes módulos, ou vamos dizer assim, quatro grandes estágios importantes serem compreendidos. No primeiro deles, nós temos aqui a ocorrência de eventos externos, de toda a stack do TCP. Então quando existe algum tipo de comunicação com a placa, essa aqui é a chegada de eventos. Essa chegada de eventos, ela dispara um evento para o que a gente chama de Event Task. Essa é a tarefa padrão de captura de eventos no framework. Você tem que declarar no seu software, ativar isso aqui. E depois disso, existe a tarefa sua de usuário, em modo usuário, vamos dizer assim, ou no modo da sua aplicação, de criar o que nós chamamos de handlers, ou seja, as tarefas específicas vão tratar todos os eventos. Esse Event Task, ele captura e manda diretamente para o Event Handler, que é esse cara aqui. E o Event Handler, ele vai se comunicar de alguma forma com o driver de Wi-Fi aqui embaixo. Então esse aqui é o driver que nós carregamos toda vez que nós queremos inicializar o módulo de Wi-Fi da ESP. Nem todos os programas vão utilizar isso. Ou você pode, por exemplo, carregar e descarregar quando você quer ligar e desligar o hardware de Wi-Fi em alguma aplicação, por exemplo, para economizar energia em algum momento. Então esse é o esquema, vamos dizer assim, dos módulos e a interconexão entre eles. O funcionamento do Wi-Fi está bem descrito no guia de Wi-Fi, nós vamos ver já já. Mas ele tem praticamente oito etapas importantes serem compreendidas. A primeira delas é a etapa de inicialização do que a gente chama de Stack LW-IP. Há um acrônimo simplesmente que diz aqui que é o Lightweight TCP IP. É uma implementação. Isso aqui é uma implementação código aberto, tem no GitHub, essa versão do Lightweight TCP. E todas as tarefas de gerência dos drivers associados. Então isso primeiro é carregado na memória, configurado. Depois você tem uma segunda fase de configuração de parâmetros específicos de como você quer que o seu Wi-Fi se comporte no modo AP, no modo Station e assim por diante. Como você quer, quais as características, nome do SSD, senha e assim por diante. Em seguida com isso configurado nós passamos para a terceira fase que é inicializar de fato o driver do Wi-Fi. Então você está ligando agora o hardware, ligando o módulo do Wi-Fi depois que ele já está configurado. E isso passa para a fase seguinte de conexão. Por exemplo, quando você está usando no modo Station, você vai conectar o seu dispositivo em um access point. E, obviamente, tem uma série de tarefas subsequentes. Ele pode conseguir conectar, pode não conseguir conectar. Quando ele se conecta, a fase 5 é de GOT IP, ou seja, você recebe um IP válido do access point. E isso, tudo isso aqui são eventos que você vai recebendo e vai tratando. Por algum motivo, se houver alguma desconexão no seu Wi-Fi, no modo, por exemplo, a rede ou o dispositivo saiu do range ali, da distância mínima para se comunicar com a antena, você vai receber um evento, por exemplo, de desconexão. Ou quando você mesmo desligar o sistema. Então, existe esse evento de desconexão. Existe a possibilidade também de mudança de IP. Em alguns casos, a rede pode mudar o seu IP, pode ser reconectado, pode atualizar o IP. Isso também é gerenciado. E a fase do DINIT, que é a desconexão e descarregar o driver. Então, quando você quer, por exemplo, entrar em modo low power, você quer desconectar toda a energia. É possível economizar energia, então vou desligar o Wi-Fi para economizar. Então, eu posso entrar nessa rotina de desligamento ou desconexão do Wi-Fi. E um outro conceito importante para entendermos o Wi-Fi, e não só o Wi-Fi, mas vários módulos que nós vamos ver nas próximas aulas, é como que a ESP-IDF trabalha com essa questão dos eventos, do gerenciamento de eventos. Existe um framework, uma biblioteca, chamado Loop de Controle de Eventos, ou Event Loop. E a ideia delas é que ela permite que componentes do sistema registrem os seus eventos. Então, acontecer algum evento, ele vai enviar para esse Event Loop. E ele vai enviar para quê? Para funções de tratamento específicas, para que elas possam tratar. Então, aquela ideia do Event Handler. Então, o framework da ESP-IDF, ele tem suporte à criação desses Event Loops e à criação dos Handlers, para saber quem vai tratar o quê. Isso é muito interessante, porque gera essa possibilidade de criação de componentes que são desacoplados no framework. E simplifica o processo de gerenciamento de eventos e de quem é que vai tratar. Então, você pode ter um ou mais gerenciadores de eventos, e um ou mais funções de tratamento de eventos. Por exemplo, a gente tem a função de tratamento das interrupções, é algo. Você pode ter a função de tratamento do Wi-Fi, especificamente. Ou de outros protocolos, a stack TCPIP, HTTP, MQTT, que nós vamos ver no futuro. Todas elas têm os seus Handlers específicos. Então, essa funcionalidade, existe uma página de documentação, a ESP-Event, aqui embaixo, referenciado, que vocês podem ver mais detalhes. E o fluxo desse loop de controle de eventos, ele ocorre da seguinte maneira. Nós temos a configuração desse loop. Então, aqui é uma variável de ambiente que você, uma struct, na verdade, que você configura, como que esse loop vai se comportar, por exemplo, qual a capacidade máxima de número de eventos numa fila interna que ele tem. Depois, você cria o handle, especificamente, a variável que vai ser usada como chave, ou, vamos dizer assim, um ponteiro, para esse loop específico. E, através da função ESP-EventLoopCreate, você cria esse loop. Então, esse loop está pronto para receber, registrar eventos. Depois disso, você cria uma função, você declara no seu código uma função, que é o handler, handler específico, por exemplo, o handler do Wi-Fi. E, através da função ESP-EventHandlerRegister, você associa o event loop com aquele handler específico. Ou seja, eventos desse tipo, quem trata é esse event handler especificamente. Então, o que acontece? Quando um evento ocorre, um evento que tem relação com isso, internamente, ou explicitamente no seu código, você pode chamar a ESP-EventPostTo. Então, você vai postar um evento para o evento loop. Então, aqui na assinatura da função, você diz o tipo de evento e para onde ele vai. Você direciona ele para um evento loop especificamente. Então, internamente, as stacks, os drivers, todos fazem isso. Eles postam eventos para event loops. E esse event loop, ele vai pegar esse evento, capturar o evento, e vai transferir especificamente para o EventHandler que está associado. Então, esse é o fluxo de funcionamento. Então, nós vamos ver isso agora na prática com exemplos. Para dar início ao primeiro exemplo, nós vamos fazer algo bem simples, utilizando um módulo de conexão de Wi-Fi, que ele já está praticamente pronto para nós. Esse módulo, ele pode ser encontrado aqui na pasta de exemplos da ESP-DF, na instalação local da sua máquina, nessa pasta Common Components, Protocol Examples Common. Então, esse é o endereço desse exemplo. O que esse exemplo nos mostra? Ele já tem um componente interno de conexão. Então, ele tem aqui esse módulo chamado Connect. E esse módulo Connect, ele tem, nós não vamos ver agora, daqui a pouco a gente vai ver o passo a passo, ele tem todas as funções de pré-requisito, de como fazer a conexão no sistema de Wi-Fi. Então, esse é o módulo. E na pasta inicial, aqui na Include, você tem as funções que estão expostas para utilização. Basicamente, o que nós vamos utilizar é o exemplo Connect e o exemplo Disconnect. Ou seja, você não precisa fazer nada mais específico, ele já vem com todo o suporte de conexão do Wi-Fi. E além disso, como nós vimos em aulas anteriores, ele tem esse arquivo kconfig.projbuild, onde ele define algumas variáveis de ambiente que você consegue configurar lá no menu config. Por exemplo, o seu SSID e a sua senha. Então, nós vamos iniciar conectando no módulo existente e depois vamos ver o passo a passo de como fazer uma conexão personalizada. Então, aqui eu abri um projeto em branco, mas já comecei a importar alguns pré-requisitos. Por exemplo, um item importante aqui. O NVS Flash, que é o Non-Volatile Storage, ele já é pré-requisito do driver de Wi-Fi. As credenciais do TCP e do Wi-Fi, elas utilizam a memória flash para gravar algumas variáveis. Por exemplo, a conexão de rede, o IP, o SSID, assim por diante, ficam armazenados localmente. Então, você precisa inicializar esse serviço. Outras bibliotecas importantes para utilizar o Wi-Fi são a ESP Wi-Fi. Então, esse aqui carrega o driver de Wi-Fi. E a ESP Event. Então, esse aqui é onde nós vamos acessar os eventos, criar o Event Loop, por exemplo. E mais à frente, nós vamos usar um exemplo de conexão HTTP, fazer um request. Então, nesse caso, a gente usa o HTTP Client. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Ao invés de copiar aquele módulo, o arquivo fonte daquele módulo de exemplo, aqui para dentro do projeto, como ele já está instalado na nossa SPDF, o que nós vamos fazer é chamá-lo, ou seja, incluir aquele módulo dentro do nosso projeto. Então, aqui no CMakeList da raiz do projeto, eu vou utilizar a função set. set é extraComponentDIrs, então eu vou importar um diretório. Então, o caminho a ser inserido, ele vem aqui do exemplo. Nós temos aqui já Common Components, Examples. Então, ele vai estar basicamente nessa pasta. Essa é a pasta que nós vamos utilizar como referência. E, obviamente, nós temos que colocar o endereço da nossa variável de ambiente, onde está instalado lá a nossa SPDF. Então, eu vou colocar aqui SPDF path barra examples common components. Então, aqui nós vamos importar esse módulo. e o include desse módulo, ele tem esse nome, protocol examples como o ponto H, nós vamos colocar no nosso ponto C. Então, vamos inserir esse exemplo. Bom, a primeira etapa para utilizar esse projeto é inicializar a flash. toda vez que você vai utilizar o Wi-Fi, é importante inicializar a flash. O segundo passo é inicializar a nossa stack de TCP e IP. Ambos os componentes, eles podem nos retornar erro. Então, nós vamos envolvê-los com a função, a macro de verificação. O passo seguinte, antes da gente poder inicializar, é justamente criar o nosso loop de tratamento de eventos. e agora nós temos todos os pré-requisitos para começar a utilizar o Wi-Fi. Então, a função que nós incluímos no código, ela tem a seguinte função de exemplo. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o example connect, ele vai conectar automaticamente na rede. Depois, nós vamos dar um delay. vamos aguardar cinco segundos e aí vamos desconectar. Então, essas duas funções, example connect e example disconnect, eles fazem a conexão direta na rede. Essa função, eu estou colocando aqui para vocês, a gente vai destrinchar depois como faz o passo a passo, porque ela é muito útil para fazer provas de conceito. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um módulo do seu sistema, mas não está preocupado em desenvolver toda a stack do Wi-Fi, vamos dizer assim, com todos os pré-requisitos no projeto. Você está responsável, por exemplo, especificamente por um outro módulo ou outra funcionalidade. Então, você quer simplesmente ter a função de Wi-Fi ligar e desligar para testar a sua parte do algoritmo, mas não necessariamente ter Wi-Fi robusto. Essa biblioteca não é robusta, ela simplesmente tem o liga e desliga e ela tem uma mini persistência, ou seja, se desconecta, ela tenta conectar novamente. Ok? Então, temos aqui o nosso primeiro programa. Para configurar, nós vamos entrar agora no menu Config. Então, aqui no menu Config, aquele KprojBuild, ele nos deu esse menu aqui, Example Connection, Configuration. Então, Connect Using Via Wi-Fi, aqui o SSID, então ele tem um SSID padrão, eu tenho aqui um Wi-Fi, um roteador de teste, que eu chamei de Wi-Fi teste, e a senha desse Wi-Fi de teste é a senha Wi-Fi 123, bem simples só para conexão. Então, aqui ele vai, o exemplo ainda suporta a Ethernet, nós vamos usar Wi-Fi nesse caso. Então, vamos salvar e vamos já testar direto na placa. Então, vejam aqui, rodando, nós conseguimos conectar, então aqui ele já tem um log, depois a gente vai ver cada etapa do driver, nós estamos aqui, Example Connect, conectando ao Wi-Fi teste, que esse é o nome do nosso SSID, aqui tem log interno do driver de Wi-Fi, então a gente está no modo que imprime todas as mensagens de informações, a gente pode tirar, subir o nível de log como nós falamos, para não ficar mostrando tanta informação, e aí ele faz todas as etapas de autenticação, associação e assim por diante, e aqui ele já está nos formando que está conectado ao Wi-Fi teste, no canal 6, no SSID, nesse MAC address, assim por diante, ele mostra que ele está no modo AP e que ele já conseguiu, aqui já na nossa camada da aplicação, ele mostra que ele conseguiu o IP V6, o evento, e também o IP V4, ele tem os dois IPs, então aqui nós conseguimos conectar via IP V4, esse é o IP da temporário, e aqui seria o IP na versão V6, então conectado ao Wi-Fi teste, e aqui ele aguardou mais um tempo e fez justamente a desconexão, então ele chegou aqui e desmontou a stack toda do Wi-Fi, disconnect from Wi-Fi teste, então nós conseguimos conectar e desconectar. Para o segundo exemplo, nós vamos agora começar a explorar os detalhes de conexão mais manual, ou seja, as entranhas de como é que funciona o driver do Wi-Fi. Aqui eu estou abrindo a pasta de exemplos Wi-Fi da própria ESP IDF, aqui no GitHub, e nós vamos entrar aqui no Getting Started, e aqui dentro nós temos dois exemplos básicos, o Soft AP, então você vai conectar em modo Access Point, você vai deixar que outros dispositivos conectem em você, mas o que nós vamos ver primeiro é o Station, que é quando você, a sua placa, a ESP, ela consegue se conectar a um dispositivo, a um roteador Wi-Fi. Então deixando claro aqui as páginas de documentação antes da gente entrar especificamente no exemplo, a primeira é aqui em API Guides, Wi-Fi Driver, então vocês conseguem encontrar aqui no menu API Guides, o último item é o item do Wi-Fi Driver, aqui no final, e essa página ela descreve muito bem todas as características do driver de Wi-Fi, velocidade máxima, throughput máximo, por exemplo, que ele suporta, obviamente ele não é tão poderoso quanto o Wi-Fi de um computador, um notebook, e assim por diante, porque ele usa menos energia, mas ele já tem bastante capacidade, e aqui você tem um guia de como escrever uma aplicação utilizando o Wi-Fi, o que você tem que preparar, como você tem que fazer o passo a passo aqui, inicializar, dar o Start Connect, o Event Handler, e assim por diante, e especificamente aqui as rotinas de recuperação, então isso aqui é muito importante, por quê? Porque é muito fácil você fazer uma prova de conceito que conecta no Wi-Fi, como nós vamos ver aqui. O problema é, num produto em campo, por exemplo, existem N situações diferentes de possibilidade de desconexão ou de erro de comunicação, então é muito importante que a sua aplicação seja robusta o suficiente para tratar a maior parte das exceções e saber o que fazer com isso, se você se desconectou, por exemplo, você vai tentar de novo quantas vezes, por quanto tempo você vai ficar tentando conectar, isso tudo gasta energia, então essa decisão ela tem que ser tomada de acordo com o projeto, com o tipo de aplicação, com o tipo de projeto, e aqui tem várias documentações mostrando quais a lista de erros que podem ser enviadas pelo Wi-Fi e assim por diante. Aqui também tem o que nós apresentamos o fluxo de conexão e principalmente aqui as etapas de conexão, então tem um fluxo passo a passo, aqui ele mostra o S32 Wi-Fi Station General Scenario, quer dizer, o cenário geral de como acontece e nós vamos passar já já por todos, todas essas etapas, mas basicamente aqui está a sua a tarefa principal do seu programa, as tarefas auxiliares, então a tarefa, por exemplo, de gerência lá de eventos, então aqui o Event Render e do lado de cá nós temos a stack interna do próprio sistema do driver do Wi-Fi, então aqui tem a task do IP e a task do driver de Wi-Fi especificamente. Então, por exemplo, quando nós vamos desenvolver a aplicação, aqueles passos que nós falamos, vejam, primeiro nós temos aqui uma função que cria o Lightweight IP, ele inicializa o seu sistema de eventos e inicializa o driver de Wi-Fi, então ele manda mensagem para cada um desses níveis aqui específicos. Depois você configura o Wi-Fi e aí você dá o start no Wi-Fi, então assim que ele está configurado você dá o start. Esse start agora começa a ter retornos que o nosso handler vai ter que tratar, então por exemplo aqui eu mando um start, Wi-Fi event STA start, ele vai nos retornar um evento que é desse tipo e você vai ter que tratar esse evento. Esse handler vai te passar uma informação e aí você vai ter que tomar uma decisão, então já está conectado, já deu o start. E agora que o meu driver já está inicializado, o que eu faço? Ah, eu posso passar para a quarta fase que é conexão. Então eu vou mandar uma função, um comando de conectar no Wi-Fi e vou aguardar esse retorno, por exemplo, de Wi-Fi connected. Então se ele está conectado, eu já sei, opa, agora eu posso passar para a fase seguinte. Normalmente o event handler nesse momento que ele sabe que está conectado, já faz uma solicitação por exemplo, o DHCP quando você está em modo de station, para solicitar um IP e você recebe uma informação de que tem esse IP. No momento que você já está conectado com o IP, você já consegue operar na rede, então o seu event handler já sabe, aqui ele pode começar a trabalhar, você já pode começar a usar a internet, vamos dizer assim. Existe a possibilidade, como eu falei, do evento de desconexão, então nesse caso aqui quando você recebe você tem que tomar alguma decisão, por exemplo, conectar novamente ou eu quero informar o meu usuário através de alguma interface de que isso aconteceu, mas eu posso ter um sistema de persistência que ele vai tentar reconectar N vezes quantos forem necessários, por exemplo, ou verificar o porquê que houve desconexão, se foi um problema de rede, por exemplo, de senha e assim por diante. E mudanças de IP, por exemplo, quando eu tenho um novo IP eu recebo essa nova atualização de IP. E aqui seria a fase de desconexão, quando você de fato quer desligar o driver todo de Wi-Fi. Então isso aqui é muito importante compreender essas etapas todas. A etapa seguinte, aqui tem a descrição do driver de Wi-Fi, aqui é o driver do NetIf, que é a Network Interface, então você tem que ligar essa Network Interface, ela é pré-requisito para usar Wi-Fi, que é basicamente a stack do TCP e IP que vai funcionar sob o Wi-Fi. e aqui a página de documentação do Event Loop Library. Então nesse caso aqui nós temos a descrição de todas aquelas etapas que nós colocamos de como acontece ali o Event Loop Library. Então aqui eu inicializei um projeto em branco, novamente, ele está parecido com aquele nosso Hello World, já coloquei os includes necessários que nós explicamos no exemplo anterior, a NVS Flash, Wi-Fi, o SPVenture, o HTTP Client que nós vamos utilizar agora nesse momento e a SPLog que nós vamos usar. Em seguida, eu fiz somente a inicialização do NVS, só que agora de maneira um pouco mais apropriada, como está inclusive na documentação lá do exemplo, que ao invés de só chamar o NVS Flash Init e dar um SP Error, e se isso acontecer ele vai travar a placa porque ele não vai se recuperar, aqui tem uma rotina de tratamento melhor, que é o seguinte, se acontecer do erro vir no free pages ou então new version found ou alguma coisa assim, ele formata aquela área, ele dá um erase e ele depois tenta inicializar de novo. Aí ele dá um erro check, ou seja, ele tem uma possibilidade inclusive de recuperar para a placa não ficar simplesmente travada. Então isso aqui é só a rotina de inicialização do NVS para nós começarmos. E para fazer uma implementação mais apropriada do Wi-Fi em vez de usar como no exemplo colocar tudo na main nós vamos começar a organizar melhor o nosso projeto aqui criando arquivos apropriados. Então vou criar aqui um Wi-Fi.h vou criar também um Wi-Fi.c para que a gente coloque o módulo de Wi-Fi toda a rotina de tratamento em arquivos separados. Então já coloquei aqui o nosso IfNotDef padrão de todo o ponto H em C e aí vou criar a função de inicialização do Wi-Fi que nós vamos utilizar e depois nós podemos criar outras. Então vou criar aqui minha Wi-Fi Start essa é a função que vai ficar pública e exposta. E no nosso Wi-Fi.c nós vamos incluir o nosso Wi-Fi.h e implementar a nossa rotina de Wi-Fi Start. Para isso nós temos alguns pré-requisitos. Além de importar Wi-Fi.h nós temos que acessar todas aquelas bibliotecas de eventos e também algumas bibliotecas do FreeRTOS porque nós vamos utilizar algumas tarefas implicitamente. Então importei aqui direto lá do exemplo todos os pré-requisitos. FreeRTOS a task event groups nós vamos utilizar a ESP system Wi-Fi Wi-Fi event log nvs flash aqui dentro. E algumas outras do low lightweight IP. Então tudo isso nós vamos utilizar. E para dar início nós vamos criar algumas variáveis de ambiente para importar lá do menu config quando for configurar por exemplo Wi-Fi a senha ou SSD para que nós possamos usar aqui dentro do projeto. Então configuramos aqui três variáveis de ambiente que nós vamos importar lá do nosso projeto e para isso nós vamos criar já o nosso kconfig project build para permitir que o usuário entre com essas informações. Então eu já tenho aqui uma pré-definição para a gente não gastar muito tempo. Nós vamos pedir para o usuário preencher Wi-Fi SSID o padrão é o SSID nome do Wi-Fi a password e o número máximo de tentativas que a nossa placa vai ficar repetindo até conectar Wi-Fi. Nós podemos colocar aqui como 5 10 enfim qualquer número que nós precisarmos depende do projeto e depois de como você vai tratar as exceções. Então voltando aqui nós temos essas variáveis de ambiente já configuradas e apontando lá para o nosso menu config o que vai vir do menu config lembrem que ele vem com essa pré-fixo aqui config underscore então aqui o meu esp-wifi SSID ele vai vir desse jeito em seguida nós vamos configurar mais algumas variáveis eu vou dar um define aqui já da nossa tag local de Wi-Fi para debug então quando nós usarmos o esp-log e em seguida eu vou definir o nosso event handler então antes de inicializar o Wi-Fi eu já vou criar a função que faz o tratamento dos eventos essa é a assinatura padrão do event handler especificamente aqui no caso do Wi-Fi então nós temos vindo lá do driver especificamente ou do loop que nós vamos receber o evento nós temos aqui o argumento o evento de base o evento id e o dado o evento ele vem com informações específicas então ela vem empacotada com essa assinatura e logo em seguida nós temos que fazer o tratamento dos eventos então nós vamos usar o tratamento dos eventos padrão que está lá no exemplo da SPDF e eu vou comentar cada um dos passos com vocês então aqui é o exemplo da própria SPDF o que ele faz é caso o evento de base que venha seja do tipo Wi-Fi event e o ID dele seja por exemplo Wi-Fi start então quando você deu esse start ou seja quando você inicializou o driver de Wi-Fi ele vai dar esse start então se você está no modo start voltando lá a nossa stack nós fizemos aqui a configuração demos o start ele vai retornar para nós dizendo já temos o start o próximo passo seria o connect então aqui ele já faz isso diretamente ele chama ASPWiFiConnect que é uma função da biblioteca que nós estamos importando caso contrário se não for isso ele vai verificar então é o que foi desconectado se foi desconectado ele vai entrar aqui num loop de máximo número de tentativas novas de configuração então ele tem uma variável local aqui que é o sretrynumber nós vamos colocar aqui fora número de tentativas aqui ele começa com zero e ele tenta n vezes quantas vezes até o número máximo que foi definido aqui no caso lá o default está 5 então o que ele faz se foi desconectado ele tenta reconectar conectar novamente o dispositivo e ele adiciona aqui no nosso contador então ele está eu deixei a mensagem padrão aqui ele tenta ficar reconectando caso contrário ele vai gerar aqui setar alguns bits no event group a gente já vai ver isso aqui para mostrar que o nosso conexão falhou para reportar a falha de conexão e um outro tipo de tratamento aqui de evento vejam que só tem três tipos de evento aqui tratados na verdade nós temos muitos mais opções e possibilidades ou seja isso aqui não é um código tão robusto ainda mas é aqui que você estende o seu código para vários outros casos de exceções então por exemplo se você tiver um IP event que é diferente do Wi-Fi event aqui já é um evento do que? um evento da stack do netif então você está conectando aqui a network interface se for um evento do tipo da network interface ou seja esse handler ele serve tanto para o driver de Wi-Fi tanto para o driver da network interface e o evento for do tipo gotip então ele vai gravar aqui o IP vai imprimir o gotip ou seja eu vou colocar aqui endereço endereço IP recebido só para a gente saber então aqui nós temos o ipinfo esse event ele vem aqui o dado do evento eu desempacotei aqui então o event data eu desempacotei como ip event gotip que é o ponteiro da struct então eu consigo acessar por exemplo a informação do IP que o driver está me passando e eu zero o número de retries ou seja eu conectei está tudo certo então eu não vou zerar o meu contador caso eu perca a conexão e nesse caso eu vou utilizar aquela função de event groups nós vimos lá na aula de tasks ainda do FreeRTOS onde eu vou setar alguns bits dizendo que a conexão ela foi teve sucesso eu vou tirar isso aqui que é um outro recurso que a gente vai usar daqui a pouco então nós tivemos sucesso falta só a gente configurar esses dois bits aqui como no define então o Wi-Fi Connected é o bit 0 e o Wi-Fi Fail é o bit 1 nós vamos usar isso aqui com aquela funcionalidade do event groups e eu tenho que criar esse handle do event groups para nós lembra do conceito do event groups que é basicamente uma ideia de um semáforo condicional basicamente onde você tem um grupo de eventos que você aguarda acontecer para que você continue então nós vamos criar aqui o handle desse event groups vai ser o sWiFi Event Group e lá embaixo nós vamos inicializar esse suporte ao event group então basicamente é isso que nós vamos fazer agora então aqui nós temos o nosso render que vai tratar as exceções ou os eventos que vem do nosso Wi-Fi existem várias outras opções depois a gente pode explorar mas esse aqui é o mais básico deixa eu ver se o nome aqui está diferente tá ok e aí nós passamos para justamente a rotina de inicialização do Wi-Fi agora nós vamos seguir aquele passo a passo inicializando cada um dos elementos então primeiro nós vamos criar aqui dentro o próprio event group inicializar o event group porque ele que vai nos dar os requisitos lá de aguardar para saber se foi conectado então tem aqui o sWiFi Event Group estou usando aqui o xEvent Group Create em seguida eu vou fazer a inicialização da Network Interface o loop e inicializar o Wi-Fi então vamos lá eu vou sempre envolver as funções com o Error Check para verificação e aqui eu tenho uma função nova importante antes nós tínhamos visto a inicialização do driver do net Network Interface a criação do loop o event loop principal no modo default e logo que eu faço isso eu já posso inicializar as configurações padrão do Network Interface então basicamente o que eu tenho aqui é a Network Interface ela pode ser configurada você pode personalizar com uma struct com vários parâmetros mas aqui eu vou inicializá-la no modo padrão para STA ou seja no modo station onde eu vou conectar a ESP com um roteador então ele vai inicializar já a minha struct com os parâmetros padrão aqui eu vou criar a struct de configuração do Wi-Fi e eu vou inicializá-la já com os parâmetros padrão e eu vou utilizá-la para carregar as configurações e inicializar o Wi-Fi então sempre envolvendo aqui com o error check então basicamente aqui eu criei a struct padrão para inicialização do Wi-Fi e ela vai ser utilizada para inicializar a struct do Wi-Fi veja ainda não demos o start de inicializar o hardware nós estamos só configurando as variáveis de ambiente para inicialização o passo seguinte é registrar o event handler ou seja agora que eu tenho configurado todo a stack do network interface e do Wi-Fi eu preciso dizer quando começar a acontecer algum evento quem é que vai tratar esse evento então eu utilizo essa função chamada esp event handler register e aí eu vou ter que passar vários parâmetros para ela por exemplo que tipo de evento base nós estamos tratando aqui nesse caso aqui por exemplo vou cadastrar os eventos de Wi-Fi e aí eu vou dizer que são todos os eventos de Wi-Fi qualquer ID eu vou estar recebendo nesse render e aí eu vou passar o endereço do meu render que basicamente é essa função nossa aqui o evento render então eu vou cadastrá-lo aqui o parâmetro seguinte eu posso ter um argumento do render não vou passar nesse caso vou deixar como nulo então registramos aqui os eventos de Wi-Fi em seguida nós temos que registrar os eventos do Network Interface então vou registrar especificamente o evento aqui de receber o IP o nosso event handler e não vou passar nenhum parâmetro então aqui vai ser o nosso registro de quem é que vai tratar vou envolvê-los também com o error check então agora nós temos registrado quem é o nosso event handler em seguida eu vou finalizar só sobre escrever um parâmetro da configuração do Wi-Fi que é o nosso a nossa password senha e password que veio lá do nosso da nossa configuração do menu config e essa estrutura ela pode ser vista aqui nós temos dois modos aqui tem um union ela pode ser no modo AP e no modo STA o modo STA é esse aqui onde nós podemos passar por exemplo SSID e password método de escaneamento de Wi-Fi o base é SSID ou por exemplo o canal que nós estamos interessados em conectar e assim por diante então tem vários parâmetros nós vamos usar só o SSID e a password nesse momento então nós vamos configurar o modo STA essa dentro do union e dentro desse modo STA o SSID seria esse define que nós temos aqui Wi-Fi SSID e a senha seria Wi-Fi Pass então nós temos agora configurado aqui a estrutura de dados necessária para inicializar ou dar o start no Wi-Fi e é o que nós vamos fazer agora nós vamos configurar o modo de inicialização do Wi-Fi vamos dar um set mode e o modo vai ser o STA de station em seguida nós vamos configurar o módulo do Wi-Fi com esse parâmetro com esse struct de config envolver ambos com o error check e agora nós estamos prontos para dar o início de fato ligar a antena do Wi-Fi ligar o dispositivo que é feito com a função Wi-Fi start então agora de fato nós inicializamos o nosso Wi-Fi no exemplo da SPDF nesse momento agora nós já inicializamos todos os pré-requisitos e ligamos o Wi-Fi nesse momento a SPDF já está trabalhando e ela pode nos trazer eventos então tudo isso aqui pode começar a acontecer então o próximo passo para finalizar é o tratamento justamente dos sinais desses event groups então o que nós estamos aguardando é saber se foi se deu sucesso vamos dizer assim na conexão ou não então só vou copiar replicar aqui e explicar para vocês o módulo ali colocado no próprio exemplo então aqui ele coloca em seguida ele registra o event group wait bits então aqui eu estou aguardando agora esses bits aqui eu estou aguardando pelo handler do event group e eu vou dizer olha eu estou aguardando Wi-Fi connected bit ou Wi-Fi connected failed bit lembram lá da aula anterior lá do event group os dois parâmetros aqui seguintes são colocados como falso que você na verdade está aguardando por qualquer um deles não por todos os eventos e aqui nós colocamos um port max delay quer dizer isso aqui vai ficar travado aguardando a ocorrência então ele vai ficar travado nesse ponto nessa linha aguardando a ocorrência é uma chamada blocante e logo em seguida então eu estou aguardando criei esse bits e o resultado desse bits ele vai ser verificado aqui e ele vai dizer olha conectou no SSID tal na password tal deu tudo certo ou então ele falhou a conexão então dependendo do que aconteceu se ele veio connected ou fail ele vai dar um outro resultado ou ele pode dar algum outro tipo de evento qualquer e no exemplo da ESP a finalização dessa função que está lá no código básico é desregistrando então basicamente ele vai dar um unregister no seu evento render você não precisa fazer isso no seu código em produção por quê porque você pode continuar você pode até desligar aqui o event group que ele já aconteceu mas você pode manter essa esse render funcionando para sempre isso na verdade é o ideal que você não descadastre essas funções nesse momento que ele continue funcionando depois que foi conectado o wifi então vou colocar aqui só para seguir o exemplo da ESP mas não precisa no código de produção você não tiraria ou seja você não desvincula o evento render mais tá certo então vamos ver a conexão nós temos aqui o nosso wifi a função wifi start então a única coisa que nós vamos fazer na main por enquanto é inicializar e começar aqui dar um wifi start então nós vamos entrar no menu config e configurar as variáveis de ambiente de credenciais do wifi aqui tem aqui configuração do wifi que foi aquele menu que nós criamos aqui ele já está configurado já fiz previamente com meu SSID do wifi test e a senha 123 aqui o número máximo de tentativas eu posso mudar por exemplo para 10 e agora nós vamos dar build e testar na placa então podemos ver aqui o funcionamento do wifi ele conectou o endereço de IP recebido é esse 172 16 42 conectado no SSID wifi test com a senha wifi 123 então nós temos aqui o sucesso nessa nossa primeira conexão em seguida nós vamos ver um exemplo agora de como utilizar essa conexão ou seja o que que eu posso fazer com isso acessando a internet diretamente então nesse nesse caso eu direciono vocês aqui para biblioteca de http cliente http então aqui no API reference application protocols nós temos o http nós vamos fazer um exemplo bem básico de fazer um request para uma página real aqui tem as funções gerais que vocês tem que usar para inicializar stack de http então esp client init depois você dá um perform então você faz a requisição e você pode fazer um cleanup aqui tem vários exemplos eu vou utilizar um deles vou utilizar esse application example aqui vejam mais uma vez aquela ideia do loop e o handle então nesse caso aqui nós vamos fazer o nosso request nessa parte aqui embaixo fazer a configuração das variáveis a URL que eu quero acessar ou seja executar requisição HTTP e por fim eu vou fazer limpar essa execução da HTTP agora tudo isso aqui gera uma série de eventos e esses eventos precisam ser tratados então nós temos que cadastrar um event render que vai tratar cada uma das etapas de conexão por exemplo se tiver algum erro na requisição quando ele se conectar o que eu tenho que fazer que é fazer request quando eu tiver enviado ou quando eu tiver recebendo por exemplo os dados então vamos copiar isso aqui e usar como exemplo para fazer a nossa primeira request então para isso eu vou criar mais uma vez organizando aqui a arquitetura do nosso código eu vou criar as funções HTTP client.h o ponto C já vou colar aqui no ponto C o código que nós copiamos daqui a pouco a gente vai organizar esse código e aqui no ponto H eu vou fazer justamente a declaração básica e vou declarar a nossa função HTTP request então é isso que nós vamos utilizar então voltando aqui no nosso HTTP client aqui nós temos o event handler e o nosso request vai ser justamente esse trecho de exemplo de código alguns pré-requisitos para que isso aqui funcione em termos de cabeçalho vão ser justamente o meu ponto H definido mas também nós temos que utilizar a biblioteca de eventos e a própria biblioteca de HTTP além da biblioteca de log que nós vamos utilizar aqui para gerenciar os eventos então basicamente é isso que nós vamos utilizar o event handler vai tratar tanto dos eventos quando houver um erro na aquisição o evento de conectado ou seja ele conseguiu conectar do ponto de vista do servidor pessoal aqui a gente já conectou no Wi-Fi agora eu estou no protocolo o header sent quando eu foi enviado o on header quando eu tiver recebido e on data quando eu tiver recebido os dados específicos de retorno aqui ele está reclamando de uma tag vamos definir a tag que é o nosso módulo aqui de HTTP a request como é que ela funciona primeiro nós vamos definir uma struct de configuração da request HTTP e essa struct ela possui uma URL então eu vou colocar outra URL aí tem uma URL de exemplo lá da SPDF eu vou colocar uma URL de uma API REST em HTTP onde nós vamos receber aqui uma frase do dia vamos dizer assim a gente vai receber um JSON com a frase do dia é uma API aberta então definindo essa struct em seguida eu vou criar aqui o meu cliente HTTP vou dar init então HTTP client init com essa configuração e utilizando esse cliente ou seja essa URL configurada nós vamos utilizar a função client perform ou seja ele vai executar a request em si essa request vai nos dar um retorno e esse retorno aqui nós vamos tratar vendo se deu um SPOK ou seja um sinal de sucesso ou caso contrário ele vai fazer seria o contrário então se der OK ele vai nos dar o status e o comprimento do retorno que ele deu ou seja o que nós recebemos em seguida a gente faz um cleanup ou seja limpar a memória tudo isso cria estruturas cria tasks por trás aqui que vão ser executadas depois quando elas voltam elas tem que ser eliminadas dessa request então esse é o código básico aqui do que nós vamos fazer de request e para fazer essa request nós podemos fazer aqui o http da include do nosso cliente e utilizar ali o nosso http request que é o nome que nós demos aqui para nossa função só que na verdade se nós fizermos isso aqui eu der um wi-fi start logo em seguida dar um request eu não sei se o wi-fi já conectou então lembram isso aqui é uma chamada imediata e aqui é uma chamada que vem logo em seguida eu poderia dar um wait para aguardar tantos minutos por exemplo ou segundos que eu sei que o wi-fi está conectando mas isso não faz muito sentido em uma aplicação real porque eu não sei se de fato eu consegui conectar na internet então não posso fazer um http request enquanto eu não sei que eu conectei na internet para isso para finalizar o nosso exemplo o que nós vamos fazer nós vamos justamente utilizar aquela ideia de semáforos para disparar um evento novo ou seja quando eu tiver realmente inicializado o wi-fi é que eu vou resolver essa conexão então para isso nós vamos fazer o seguinte nós vamos criar um semáforo vou incluir aqui a biblioteca de semáforo então x semáforo handle colocar aqui conexão wi-fi semáforo ou seja ele vai indicar quando isso foi criado vou inicializar esse semáforo antes de inicializar o wi-fi e vou utilizar um semáforo do tipo binário ou seja ele simplesmente vai indicar e passar a bola para frente então temos aqui o nosso semáforo binário o que nós vamos fazer esse semáforo ele vai ser ativado lá dentro do wi-fi então nós vamos chamar aqui a nossa função externamente eu vou passar o handle do semáforo externo e esse semáforo ele vai ser fornecido assim que eu conectar então quando eu tiver o ip configurado logo em seguida eu vou dar um exima for give então vou sinalizar que o semáforo foi ativado e aqui na nossa main o que nós vamos fazer nós vamos criar uma task para fazer request e ela vai ficar bloqueada enquanto está aguardando o sinal do semáforo então eu vou chamar aqui realiza http request vou criar uma área de memória isso aqui é muito importante a gente saber o quanto que a gente consegue para o request inclusive algumas requests não caberiam na stack normal aqui da main lembram que ela tem 2048 então eu já vou inicializar uma task aproveitando eu vou colocar área de memória suficiente por normal 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 não vou criar um handle específico para ela agora eu tenho que criar a minha task eu vou criar aqui a task com assinatura padrão então na minha task eu vou ficar num loop infinito e justamente o que eu vou aguardar é se esse semáforo acontecer eu rodo então eu posso colocar aqui por exemplo aquela chamada blocante total então semáfor take max delay então aqui nós fizemos a chamada blocante aguardando e aqui se passar desse ponto justamente nós conseguimos o o o sinal do wi-fi e vamos fazer a request então aqui é que nós vamos criar a nossa request lembrando que nós temos que incluir o nosso módulo novo na nossa lista para compilação e aí vamos testar então vejam conseguimos conectar no wi-fi como anteriormente é isso nós já tínhamos testado até aqui e a partir do momento que nós estamos conectados enviamos lá um sinal para a nossa tarefa do http e ela inicializou realiza http request e vejam todos esses eventos são os eventos de request do http então ele comunica com o servidor e recebe todos esses eventos intermediários então o nosso render está trabalhando e tratando com tudo isso no final ele recebeu 451 bytes e aqui está o nosso json recebido lá da base do quote of the day a frase do dia então nós temos aqui a frase que foi respondida para hoje no final ele dá um http event on finish e aqui o status total aqui foi o length inicial aqui no total recebemos 1077 bytes então quando o arquivo é muito grande ele faz várias requests até terminar de receber tudo empacota ou desempacota tudo e aqui foi desconectado ou seja criamos o nosso cliente http conectamos o servidor recebemos a resposta e depois destruímos a área de memória relacionada a eles então esse foi o primeiro exemplo aqui fazendo uma request http se vocês quiserem fazer uma request por exemplo https a variação é muito pequena então nós podemos ver aqui inclusive um exemplo de conexão https nós podemos copiar como exemplo então eu vou inserir aqui http request vou colocar aqui https request e basicamente a diferença são alguns parâmetros então na hora de configurar você passa o endereço https então eu coloquei aqui um exemplo por exemplo o exemplo da API padrão de covid que nós estamos inclusive utilizando como referência em alguns projetos nesse momento event render aqui eu vou colocar o event render que é aquele cara lá de cima que vai tratar e se eu quero me certificar com o servidor eu posso ter um certificado local eu não preciso nesse caso eu só vou fazer um request de leitura mas eu posso ter um certificado de comunicação inteira e aqui ao invés do http eu vou utilizar o protocolo https para comunicação então essa vai ser a mudança então fazemos aqui a chamada e o request no modo https então recebemos a o json específico aqui da api do covid brasil temos aí todos os casos do país inteiro obviamente a partir de agora vocês fariam a interpretação desses dados então nós não vamos cobrir isso nessa aula mas utilizando a biblioteca json e tratando ou seja utilizando essas informações de alguma maneira tá bem para finalizar para finalizar a aula eu vou só mostrar dois exemplos bem rápidos que eu vou usar direto aqui da biblioteca de exemplos da ESP então por exemplo o wifi scan então esse exemplo aqui ele é interessante porque ele mostra como que a ESP ela pode fazer um escaneamento dos dispositivos wifi na rede conectados então vamos rodá-lo rapidinho aqui então veja o que ele conseguiu verificar aqui a rede detectar o meu wifi teste e vários outros wifi na minha região como é que ele faz isso as funções aqui basicamente são de conexão então aqui eu tenho o wifi scan inicializa o network interface tudo igual só que na hora de inicializar o modo eu vou entrar no modo station dá o wifi start e eu vou utilizar uma função chamada scan start para isso ele preparou algumas estruturas de dados para receber o resultado do scan que são utilizados nessa função scan get ap records então eu recebo toda a lista de access points e o número de access points depois que ele recebeu essa lista ele percorre aqui num for imprimindo todos os dados específicos essa funcionalidade é muito interessante muito importante quando nós estamos fazendo produtos e aqui eu vou dar só uma dica final que é um projeto chamado wifi manager esse aqui é o porte específico para a esp32 no modo já da espdf 4.2 ela tem o requisito aqui da 4.2 a ideia do wifi wifi manager é quando você cria um produto vamos supor que o seu cliente recebeu um produto utilizando o chip da esp como é que ele vai entrar com os dados de usuário e senha no nosso caso nós estamos configurando o menu config no modo debug no modo de desenvolvimento para facilitar a nossa vida mas quando um cliente recebe um produto ele não vai ter acesso ao modo de programação obviamente então o que ele tem que fazer e normalmente faz é ligar o dispositivo e de alguma forma é interativa via wireless configurar a senha do wifi dele então esse modo é interessante esse módulo é interessante porque o que ele faz é inicializar o seu dispositivo no modo access point então ele cria uma rede para você você pega por exemplo o seu computador ou o seu celular conecta na rede que ele cria normalmente na caixa do produto vem dizendo no manual olha conecta na rede produto x wifi você vai entrar às vezes tem uma senha ou é um wifi aberto e a partir disso ele vai te apresentar uma página web onde você pode entrar e especificamente colocar ali o seu usuário e senha então aqui tem um exemplo do look and feel desse módulo você pode customizar mas quando você entra no wifi do dispositivo ele abre uma página web normalmente ele utiliza essa função de wifi scan para mostrar todas as redes que tem disponíveis nas redondezas então facilita a sua vida de não ter que entrar com o SSID da sua rede e a partir do momento que você seleciona uma rede você entra com a senha quando você clica em gravar ou salvar aquela senha automaticamente a ESP salva na flash interna na NVS flash e reinicializa ou reinicializa o modo wifi agora no modo station ou seja ele já se conecta na sua base no seu roteador então nesse caso o produto está pronto para ser utilizado pelo cliente então esse é o modo mais final de entrega dessa funcionalidade de wifi e esse modo wifi manager ele tem o tratamento de várias exceções então é bem interessante ver o exemplo ele pode ser importado como um componente e pode ser usado prontamente já em produtos e é muito utilizado pode ser customizado layout e assim por diante ok? bom pessoal essa foi a nossa aula sobre o wifi inicializamos já a comunicação com a internet e os próximos passos agora é explorar um pouco mais os protocolos principalmente os protocolos utilizados em OT como o MQTT então anotem as dúvidas os próximos passos e aí a gente se fala na aula tá bem? até mais as dúvidas